Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Billionaire Beat. Eu sou o comandante deste canal e vocês estão aí, são os passageiros, e vamos viajar e navegar pelo mundo da música. E dessa vez vamos trazer a música de raça negra com a participação de Sean D'Avião, o título dono do seu beijo. Vamos curtir, pessoal! Estão preparados? Dá já o seu like se você é fã de raça negra ou de Sean D'Avião. Vamos lá, galera! Estilo mesmo do raça negra. As damas a dançarem, uau! No começo era a paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Foi só prazer Boa vibe Dançante Mas depois meu coração Não soube que esquecer O amor chega entre paz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo Dono do seu beijo Sou dono do mundo Sem você não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Uau 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 Vamos ao acordeão O amor chega entre paz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada E aí, Luiz Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma Vem! Não dá 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 Uau! Olha a perigueta a bailar! Rebola bem, hein? Yeah! Até me empolguei! Deixa lá o rio! Vamos fazer a nossa pontuação. Primeiro que gostei, é um ritmo dançante, o estilo mesmo de raça negra. Até porque a música mesmo deles é participação só de chão de avião, não tinha que ser mesmo diferente, né? Mas pensei até que podiam fazer alguma coisa, uma fusão, uma fusão do estilo raça negra com o estilo do chão de avião, que é forró, mas não. É mais o estilo mesmo raça negra ou instrumental. É dançante? É dançante? Por isso, e tem uma boa harmonia, você vê aí o acordeão, a solar e depois a trombeta. E há um ritmo bom de se ouvir. Por isso, na instrumental, eu dou 10 pontos. Os fazedores dos instrumentais que estão todos aí, que fizeram essa maravilha de beat, de instrumental, os arranjos, está muito perfeito, está bom. Se formos a ver agora, como é que eles cantaram, a performance foi boa, estiveram muito bem, cantaram super bem. E por isso, também dou 10 pontos. 10 pontos também na performance aí em palco, o DVD, as pessoas a vibrar, as bailarinas a rebolarem bem, as valsas para dançarem muito bem, tem umas pernas boas, estavam aí a rebolar, deram esse style todo aí nesse DVD. Por isso, merece 10 pontos. Também eles cantaram muito bem, como já falei, o público todo aí a vibrar, o cenário maravilha, estava todo em dia. Agora, a letra. A letra, fala-se, está-se a referir do amor, que é muito bom, que a pessoa, depois de conhecer aquela pessoa, o solo até da madrugada, aparece. Eu entendi muito bem, né, que sem essa pessoa você não vive, não dá, não dá, não dá. E é uma letra de amor, que o amor sempre, em primeiro lugar, por isso, vamos dar também 10 pontos. É, é isso aí. Então, você, gostaste da minha análise, pontuação e da reação? Então, se você curtiu, dá o like, compartilha nas redes sociais, ok, meu amigo, minha amiga? Faça isso para o canal crescer, para a nossa comunidade crescer. E assim, atingirmos o... o top. Ah, é... Por isso, está a esperar de quê? Hum? Faça isso, meu amigo. E vamos ir embora! Eu sou o Roa1 e esse é o canal Bilionari Beat. Tchau! 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 Tchau!